Amém Hoje nós tivemos aí a falta de energia Mas uma coisa é certa O Espírito Santo de Deus ainda está aqui Aleluia Glória a Jesus Só nos faz lembrar dos cultos de antigamente Que nós fazíamos nos sítios As pessoas que moravam longe Que antigamente era no candeeiro Na janela Lampiãozinho pendurado E o Espírito Santo de Deus operado Amém Glória a Deus, aleluia Isso nos faz lembrar A humildade daqueles cristãos Que não olhavam as dificuldades As vezes é necessário As vezes tem gente que criticaria Dizendo que faltou energia Outros até aproveitariam Para nós vamos esperar faltar energia Vamos sentar aqui O tempo passaria O culto se ia E o Espírito de Deus não operaria Mas nós devemos aproveitar este momento Para fazer uma reflexão Dos tempos em que o Evangelho Era preguado De uma forma diferente Hoje nós vemos um Evangelho Com tantas coisas Tanta tecnologia E pouco agir do Espírito Santo Amém Pouco mover do Espírito Santo de Deus Mas eu não sei se os irmãos mais antigos Chegaram a participar de cultos assim Que eram feitos praticamente no escuro E os irmãos sentiam o som do Espírito Santo Aleluia Não sentiam a presença O toque do Espírito Santo de Deus Glória a Jesus Aleluia Medieiro Lampião E a noite inteira Nós não tínhamos naquela época Eu lembro que nós participamos De uma vigília Lá na nossa irmã Na mãe da irmã Eita Na irmã Nina Não tinha um som Não tinha um microfone Não tinha um CD Para você colocar Para louvar a Deus Para acompanhamento Era tudo no violão A harpa E aquilo que Deus colocava Nos nossos corações Aleluia O sangue de Deus Se movimentava Se mostrava Amém Mas a palavra que nesta noite Eu quero trazer É referente a palavra Que o nosso irmão Trouxe nesta noite A palavra oficial Em Isaías capítulo 38 E o que me chama a atenção No trecho de Isaías 38 Na história do rei Ezequias É uma coisa que hoje em dia Poucos crentes tem na sua vida É saldo com Deus Aí você vai perguntar Como Teria saldo com Deus Como seria isso? Saldo com Deus É quando você pode fazer Como Ezequias virou e disse Senhor Eu tenho feito coisas Na tua presença Eu tenho sido obediente Naquele momento A oração de Ezequias Não foi cobrando a Deus Mas foi relembrando a Deus Tudo aquilo que ele tinha feito Na presença de Deus Para que Deus achasse graça nele Aleluia Graça A sua história A Bíblia diz que o profeta Ele saiu e foi até lá Entregar uma palavra difícil Nessa história nós temos dois contextos Nós temos Ezequias Um rei recebendo Uma palavra De morte E nós temos o profeta Que leva essa palavra E também acontece Uma coisa interessante Porque o mesmo profeta Que leva a palavra Glória a Deus Antes que ele saísse do palácio Deus manda ele Da meia volta E entregar uma palavra De restauração Aleluia Sabe o que eu quero dizer Nessa noite para você? É que os teus problemas Existem soluções Aleluia Talvez as pessoas Dizem Que na tua vida Não tem solução Talvez as pessoas Tentam Dizer que você Não vai conseguir Que você vai parar Que você vai desistir Que você vai desanimar Mas se o próprio Deus Através do profeta Isaías Trouxe uma palavra E depois Revolgou a sua palavra Deu a Ezequias Mais anos de vida Então imagine a palavra Daquele que está lá fora Tentando Aleluia Aleluia Se o próprio Deus Não deu a sua palavra Para que houvesse Restauração na vida De Ezequias Eu quero dizer Nesta noite Que também existe Uma palavra de restauração Na tua vida Amém Talvez o teu coração Tenha entristecido Mas é necessário Muitas vezes Que nós tenhamos Uma postura Ezequias Ele teve uma postura Diante de Deus Ele podia ter Incriminado a Deus Ele podia ter Criticado a Deus Ele podia ter colocado Deus na parede Mas ele não fez isso Ele se humilhou Na presença de Deus E Deus Ele olhou para Ezequias E viu o servo fiel Que ele era Viu o homem Que ele era E ele voltou Atrás da sua palavra Glória a Deus E aquela enfermidade Foi curada E Deus deu a ele Quinze anos a mais Na sua história Na sua vida É necessário Que nós também Tenhamos saldo Com Deus Aleluia O nosso saldo Com Deus É a nossa vida espiritual É o nosso dia a dia É o que nós fazemos É aonde nós vamos Com quem falamos Que conversas falamos Porque o bom crente É a experiência Com Deus Aleluia O saldo na vida Do cristão São as experiências São os testemunhos Você quer saber Qual é o teu saldo Com Deus Qual é o testemunho De crente Que você tem dado No dia a dia Qual tem sido O teu caminhar Perante as pessoas No dia a dia Se a tua vida Tem sido uma vida Errada Se a tua vida Se o teu testemunho Tem sido um testemunho Que desagrada a Deus Então vai ficar difícil Você chegar para Deus E mostrar um saldo positivo Na hora da dificuldade Aleluia Na hora da tribulação Mas se a tua vida É uma vida Que tem testemunho Que anda ali Na presença do Senhor Se o teu testemunho É um testemunho De obediência De retidão Assim como Um testemunho de Jó Então você pode Chegar diante de Deus E mostrar um saldo Aleluia Muito certo Deus reflete A tua situação Ele muda Ele transforma A tua vida Jó Quando ele estava lá Interessante Veja só Jó Ele estava passando Ali pela aquela doença Aquela enfermidade A sua mulher Chega para ele E diz Jó Olha para você Olha a situação Que você está Jó Leproso A beira da morte Amaldiçoa o teu Deus E morre Jó amaldiçoou o seu Deus E morreu Foi assim? Não Não Uma das coisas Que Jó fez Foi mulher Que fala-se Como uma louca Deus me deu E ele mesmo Tirou Eu não vi Do pó E para o pó Voltarei Sabe o que isso quer dizer? Jó tinha sal No começo Aleluia Jó sabia o Deus Que ele servia Assim como Ezequias Quando virou O rei Ezequiel Quando virou E clamou a Deus Ele sabia A quem ele estava buscando O nosso irmão Trouxe uma palavra O nosso irmão Vaininho Falando Interessante Tem gente que fala Como é que é mesmo Vaininho? A palavra que você falou É Nosso Senhor Jesus Cristo E Como é que é Um complemento? Com fé em Deus Com fé em Deus E Com paz Vê Vê Só se Ezequias Tivesse feito isso Se ele Ao invés De ir Buscar a Deus Naquele momento Ele tivesse ido Consultar Aos Fim de Zé Aos Sábios Aos ídolos Aos Deuses Errantes Que havia Naquela época Se ele tivesse Feito isso Ele teria Morrido Aleluia Porque o crente Ele tem que ter Uma certeza Uma convicção Jesus é o caminho A verdade E a vida Ele é o caminho Se ele é o caminho É só por ele Jesus é a verdade Se ele é a verdade Então não existe Outra história Ele é a vida Então se ele é a vida Não tem outro lugar Aonde possa Aleluia Ele é as três coisas principais Ele é o caminho Para você seguir ao céu Ele é a verdade Para você conhecer a palavra Ele é a vida Glória a Jesus Aleluia Glória a Deus Se Ezequias ou Jó Ao invés De buscar a Deus Tivessem buscado Outros deuses Outros ídolos Eles teriam morrido Jó teria Amaldiçoado a Deus E morrido Ezequias teria buscado E nada teria adiantado A Bíblia Ela diz uma coisa Interessante O apóstolo Paulo Ele diz o seguinte Olha Se alguém Que pregar um outro evangelho Seja análogo Ou seja Se alguém Disser que existe Outra pessoa Ou outro alguém Que possa fazer As coisas que Jesus faz Que este ensinamento Seja maldito Existem aí Diversos deuses Mas são deuses Que não podem Responder a tua oração Amém São deuses Que não podem Salvar a tua vida São deuses Que a si próprio Eles não podem Resolver Nem a si mesmo São deuses Que se você Colocar num canto Bater sem querer Nele Ele cai E quebra Como é que um Deus Desse pode ajudar você Como é que um homem Falho Como eu Posso Ser chamado De santo Aleluia Posso Porque de mim mesmo Eu não tenho nada Mas Jesus Cristo Ele tem tudo Aleluia Somente em Jesus Cristo Existe salvação Somente em Jesus Cristo Existe cura de vida Existe transformação de vida Amém Aí as vezes alguém fala assim Ah mas eu clamei pelo santo fulano Como fala nome né Eu clamei pelo santo fulano E o problema que estava acontecendo Na minha vida mudou Mas tem uma coisa Que Deus deixou em cada um de nós Que nós as vezes não entendemos Chama-se fé E fé em nós mesmos Deus ele criou o homem Capaz de realizar coisas Não sobrenaturais Mas coisas que muitas vezes Atribuímos A Deus Que não existem A medicina ela prova Que se você imaginar na sua cabeça Que você está doente Você adoece Não é verdade? Quantas mulheres Já em gravidade Disseram Não estou grada Tem todos os sintomas É o desejo dela É tão grande De ter um filho De engravidar Que elas vezes Ela cresce a barriga Tem as dores do parto Mas quando chega na hora Não é nada Porque a sua mente Ela criou aquela situação Existem pessoas Que elas estão doentes E muitas vezes Elas creem tanto Na cura Que o seu corpo físico Ele reage O nosso corpo Ele possui anticorpos Naturais Que combatem Enfermidades E muitas vezes Esses anticorpos Eles agem De acordo com a sua mente Com a sua crença E as vezes Não foi um santo fulano Foi a própria natureza Que Deus fez em você Que agiu A própria fé Fez com que aquilo acontecesse Mas existem milagres Que somente Deus pode fazer Aleluia E esses milagres São incontestáveis Glória a Jesus Que alguém me diga Que o santo fulano Fez um morto ressuscitar Eu não conheço Eu até hoje Não vi ninguém subir Ou fazer uma oferta Dizer olha Fulano morreu Quatro dias O santo foi lá no quarto dia E ressuscitou Mas eu vi na Bíblia Lázaro Jesus dizendo Tira a pedra A pedra foi tirada No quarto dia E Jesus disse Glória a Jesus Sai para fora Aleluia E sabe o que é interessante Os irmãos sabem Por que Deus e Jesus Esperou quatro dias Para ir até lá Quando Jesus recebeu A notícia Lázaro ainda estava vivo Mas você sabe por que Quando Lázaro morreu Jesus foi só no quarto dia Porque os judeus criam Que dentro de três dias O espírito do homem É uma crença judaica Até hoje Que no prazo de três dias O espírito do homem Ele pode retornar ao corpo Jesus foi no quarto dia Para garantir Que a crença Estava quebrada Aleluia E que ele ressuscitava No primeiro No segundo No terceiro E no quarto Aleluia É interessante É interessante Jesus A mulher estava indo Com o seu filho O esquife E Jesus chegou No rapaz Tocou no rapaz Mandou o rapaz Se levantar No meio do caminho E o rapaz Se levantou Amém Glória a Jesus Mas existe outro Que possa fazer isso não Porque só Jesus Cristo É a pedra fundamental Aleluia Só Jesus Cristo Pode salvar Só Jesus Cristo É a pedra angular Glória O que existe São falsas mentiras Do adversário Para enganar o homem Para iludir A cabeça do homem Mas Jesus Cristo O autor e consumador Da nossa fé É o único Que pode realizar Os verdadeiros Glória a Jesus Aleluia Ezequias estava morto Praticamente E Jesus deu a vida a ele Amém Amém Jó estava leproso Jesus curou a lepra A lepra é uma doença Que não tem cura Principalmente naquela época Mas Jesus Mas Deus Naquela Na vida de Jó Foi lá e restaurou a Jó Amém Talvez a doença de Ezequias Na minha e na tua vida Não é uma doença física Seja uma doença espiritual Algo que me impede Algo que impede Você de servir a Deus Algo que nos impede De estar na presença de Deus Mas nesta noite Você vai colocar O seu salmo Diante de Deus E vai dizer Deus Expulsa da minha vida Aquilo que me impede De te buscar Aleluia Expulsa da minha vida Aquilo que fecha Os meus olhos Para a glória a Jesus Aleluia A Bíblia diz Que o pecado Ele caiu Como venda Nos olhos da humanidade Para que o homem Não enxergasse O caminho da verdade Grande Deus Para que o homem Não enxergasse A luz Que é Jesus Cristo E tem muitos Eu disse outro dia Aqui em um dos cultos Que uma das estratégias Do adversário É fazer com que O camarada Permaneça na igreja Mas permaneça errado Achando que está certo Aleluia Com um novo evangelho De facilidades Com um novo evangelho De tudo pode Meu querido A Bíblia diz Que a porta é estreita E o caminho é também Glória a Jesus Significa uma coisa Alguém pode dizer Mas antigamente Era desse jeito Antigamente Era daquele jeito Não A palavra de Deus Não mudou Ela permanece Quem mudou Foi o homem Aleluia Quem muda É o ser humano Que muitas vezes Achando Que pode fazer As coisas do seu jeito Fica achando Um jeitinho aqui Pega um versículo Isolado da Bíblia ali Outro trecho da Bíblia ali Junta eles E começa a montar Para se justificar Mas a Bíblia é sagrada Ela não é feita por pedaços Ela é feita por inteiro Glória Aleluia Ele vem de ser santo Aleluia Paulo ele disse Cuidai Cuidai E nós temos que cuidar Porque se nós vacilarmos Os nossos pés As falsas mentiras As falsas doutrinas Entram nos nossos ouvidos E se acomodam No nosso coração Aleluia E nos afastam Do Espírito Santo de Deus Glória E nos afastam Do caminho da verdade Aleluia E quando chegarmos Naquele dia Que as portas do céu Se fecharam Como para aquelas Cinco virgens Imprudentes As cinco prudentes Entraram Porque perseveraram No verdadeiro ensinamento Porque é interessante Que até elas Tinha sal Elas levaram Azeite De sobra Elas não levaram Na medida Elas levaram Reserva Porque elas imaginaram Se por um acaso Demorar Não ficaremos No chão Mas aqueles As outras cinco Também eram moivas A Bíblia é clara As dez virgens Que iam para as Bondas do Cordeiro Todas elas Estavam prontas Para entrar Aleluia Não era cinco Não eram cinco Que iam entrar E cinco que iam ficar Não todas saiam Com o mesmo propósito Mas cinco Se prepararam Para As adversidades E cinco Se acomodaram Cinco Que se prepararam São aqueles Que mantêm A palavra de Deus No seu coração E não deixam Se afastar Da sua alma Assim como Deus disse a Josué Josué Vem de bom ânimo Não temas Esforça-te Eu serei contigo No entanto Josué Não te afaste Da tua boca Glória a Jesus Não se afaste Soltou aqui Acho que Não se afaste Da tua lei Não se afaste Da tua boca A minha lei Aleluia Significa Que a palavra De Deus Tem que estar No coração Do homem O tempo inteiro Aleluia Porque a partir Do momento Que ela se afastar Glória a Deus Aleluia E o homem Se afastando De Deus Ele se afasta Do caminho Da salvação E ele se afastando Do caminho Da salvação Só existe um caminho O inferno Aonde a Bíblia Diz que ainda E o camarada Já acha O inferno ruim Néluia Imagine a Bíblia Diz que vai pegar O inferno E vai jogar Num lago De chove Que é pior ainda Que o inferno Você imagine Passar o resto Da vida A Bíblia Diz que ali Já estou terminando O bicho não morre Sabe o que quer dizer Essa palavra? Passaram-se muitos tempos Eu via meu pai falando E os irmãos Às vezes não conseguiam entender E eu com 10 anos Eu entendi essa palavra Só que eu tinha 10 anos Né? Uma criança de 10 anos Naquela época Não é se metendo Na conversa Até adulto, né? E eu via eles lá Se matando Pra entender essa palavra E o rapaz Tão fácil Significa que lá Não há morte O bicho É a alma do homem Você vai sofrer O fogo vai arder Vai queimar E a morte não vem A morte não vem Isso é o que está preparado Para o diabo Seus anjos E aqueles que Se afastarem Do caminho da verdade Mas se você guardar A lei de Jesus De Deus No seu coração Como Josué Se você guardar A palavra No seu coração Saul Ele entrou Como um rei Escolhido por Deus Mas no meio do caminho O seu coração Se afastou de Deus Aleluia Salomão Perdiu sabedoria A Deus Mas no fim Da sua vida Se afastou Dos caminhos de Deus Aleluia Quero dizer pra você Nesta noite Já estou encerrando Que tenha saldo Com Cristo Tenha reserva No banco do céu Aleluia Assim como Jó Assim como as virgens Assim como o rei Tenha saldo Tenha reserva Porque no dia Da adversidade Deus vai olhar E vai ver em você Um verdadeiro Amorador Ele vai ver em você Um crente fiel E vai dizer Este tem sido fiel A mim Este tem temido Tem seguido A minha palavra Quer saber Glória Vai fazer Como ele fez Com Daniel Daniel Combrou seus joelhos Dirante de Deus E começou a orar Passou o primeiro Passou o segundo Terceiro dia Quarto dia E nada da resposta Chegar Dezessete dias Se passaram No décimo Vigésimo Primeiro dia Deus se cansou Ele falou Pera Ô Miguel Vem cá Desce ali Porque eu mandei Uma bênção Para Daniel Glória a Jesus Aleluia 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 Amém Amém Que Deus abençoe Nesta noite Em nome Aleluia A palavra é clara Nós temos que ter